Muitas vezes na vida a gente erra, buscando fora uma solução que a gente já tem dentro de casa. Nesta eleição, tá sendo fácil fugir deste erro. É claro que a gente não vai querer aquele candidato que só vive do passado. Nem o outro com um cara de novo, mas com atitudes tão velhas. A gente percebeu que não precisa buscar na rua a solução que já tá dentro de casa. Eu aprendi a governar governando. Ribeirão não pode abrir mão do que conquistou. Ribeirão não pode abrir mão do que conquistou.